Nós precisamos conversar e se dir o que vai ser Se é uma briga de momento ou separação Você tem que me dizer, quero ouvir a sua voz Me falando frente a frente o que vai ser de nós O que eu não posso é ficar esperando por você Sem saber se vai voltar ou vai me esquecer Você tem que resolver, se me quer ou vai abrir A indecisão me mata, você tem que decidir Vai, se o seu amor acabou Diz pra mim, mas não me deixe assim Sei que vou passar um mau pedaço, vou sofrer Mas com o tempo vou parar de enlouquecer É pior duvidar e perder Diz que está na hora desse jogo se acabar Se é pra ficar assim prefiro terminar Mesmo te amando posso te dizer adeus Alguém me falou que você me enganou Eu não posso acreditar Eu preciso saber se foi mesmo você Que mandou me avisar Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Eu preciso partir Eu preciso partir Sei que não vou resistir Esta solidão do amor Para o meu coração Para o meu coração Para o meu coração Marcelo Moraes Deixando pra Mato Grosso A parecida do tabuado Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso desconsolado Mudei meu jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida Da imagem bela De um anjo amado Dois meses passarão logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Aqui o sistema é bruto e absoluto Deixando pra Mato Grosso A parecida do tabuado Lá conheci uma morena Lá conheci uma morena Que me deixou amarrado Deixei a linda, pequena Por Deus, confesso desconsolado Mudei meu jeito de ser Bebendo pra esquecer Sessenta dias apaixonado Dois meses juntinho dela Eternamente serão lembrados Eternamente serão lembrados Pedraços da minha vida Lembranças do meu passado Jamais será esquecida A imagem bela De um anjo amado Dois meses passarão logo É no copo que eu afogo Sessenta dias apaixonado Eternamente serão lembrados Pensa que sou bobo e que não notei Seu jeito de olhar uma insatisfação Me desculpe amor se eu te machuquei Me entreguei de corpo e alma Nessa relação Notei que o seu beijo Não é como antes Notei que seu abraço Não tem o mesmo calor Se os nossos corações Hoje estão mais distantes Diz que estou errado Me tira essa dor Tô bebendo todas Tô bebendo todas Tô de bar em bar Garçom desce mais uma Pra eu afogar Tô dessa tristeza Tô aqui na mesa Mais pra lá Do que pra cá Tô bebendo todas Tô bebendo todas Tô de bar em bar Tô ligando agora Pra te perguntar Se você me ama de verdade Tô nos bares da cidade Vem aqui me buscar Vem aqui me buscar Me entreguei de corpo e alma Nessa relação Notei que o seu beijo Não é como antes Notei que seu abraço Não tem o mesmo calor Se os nossos corações Hoje estão mais distantes Diz que estou errado Me tira essa dor Tô bebendo todas Tô de bar em bar Garçom desce mais uma Pra eu afogar Tô dessa tristeza Tô aqui na mesa Mais pra lá Do que pra cá Tô bebendo todas Tô de bar em bar Tô ligando agora Pra te perguntar Se você me ama de verdade Tô nos bares da cidade Vem aqui me buscar Tô bebendo todas Tô de bar em bar Garçom desce mais uma Pra eu afogar Tô dessa tristeza Tô aqui na mesa Mais pra lá Do que pra cá Tô bebendo todas Tô de bar em bar Tô ligando agora Pra te perguntar Se você me ama de verdade Tô nos bares da cidade Vem aqui me buscar Ainda bem que agora encontrei você Eu realmente não sei Eu realmente não sei O que eu fiz pra merecer Você Porque ninguém Dava nada por mim Quem dava eu não tava afim Que até desacreditei De mim O meu coração Já estava acostumado Com a solidão Quem diria que é o meu lado Você iria ficar Você veio pra ficar Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim O meu coração Já estava aposentado Sem nenhuma ilusão Sem nenhuma ilusão Tinha sido maltratado Tudo se transformou Agora você chegou Você que me faz feliz Você que me faz feliz Você que me faz cantar Assim Você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava acostumado Com a solidão, quem diria que ao meu lado Você iria ficar, você veio pra ficar Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, o meu coração já estava aposentado Sem nenhuma ilusão, tinha sido maltratado Tudo se transformou, agora você chegou Você que me faz feliz, você que me faz cantar Assim, lararara Você que me faz cantar Assim Leva Esse seu cheiro De mim Tira esse gosto Do seu beijo Da minha boca Carrega Essa vontade Maldita de estar Com você Os detalhes que eu tenho Do seu corpo E o meu desejo De te ver Você me assanha Mas não vem E fica essa saudade A me torturar Fleches de lembranças Que me faz chorar Da última vez Que a gente se encontrou Seu cheiro ainda Está em mim Lembrando do seu corpo Sinto o seu sabor E sem você por perto Não tem mais amor Leva contigo Essa dor Carrega Essa vontade Maldita de estar Com você Os detalhes que eu tenho Do seu corpo E o meu desejo E o meu desejo De te ver Você me assanha Mas não vem E fica essa saudade A me torturar Fleches de lembranças Que me faz chorar Da última vez Que a gente Se encontrou Seu cheiro ainda Está em mim Lembrando do seu corpo Sinto o seu sabor E sem você Por perto Não tem mais amor Leva contigo Leva contigo Essa dor Você me assanha Mas não vem E fica essa saudade A me torturar Fleches de lembranças Que me faz chorar Da última vez Que a gente Se encontrou Seu cheiro Seu cheiro ainda Está em mim Lembrando do seu corpo Sinto o seu sabor E sem você Por perto Não tem mais amor Leva contigo Essa dor Leva contigo Essa dor Leva contigo Essa dor Leva contigo Legenda Adriana Zanotto